Bom dia, hoje é dia 5 de fevereiro, estamos aqui representando a Concausa, eu, Jaqueline, Adriano Dias, nosso coordenador e assistente social Andressa, a caminho de Teresópolis no intuito de entregar as doações que a gente conseguiu arrecadar em Nova Iguaçu e tentar ver de que forma a gente pode contribuir para minimizar essa tragédia. Não bate na mamãe não, é feio.